Vamos falar de um lugar ao sol? Bora? Pois é, meu nome é Cacá Novelas, eu tô sempre aqui no YouTube do Observatório da TV falando de novela. Mas se inscreve no canal, porque aqui, olha, o povo gosta de falar de televisão, hein? O povo gosta de novela, assim como a gente. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, você não fica caçando vídeo. O vídeo cai assim, ó, no seu celular, no seu computador e tá perfeitinho. Bom, vamos de um lugar ao sol, gente. É, a Joy morre mesmo, morre pichando lá um viaduto. E o Javi viu tudo isso. Eita menino que só vive tragédia, né? Vamos comentar sobre isso, né? Só que o Javi prometeu, prometeu pra mãe da Joy que ele vai cuidar, sim, de todos eles. Então ele vai convidar a mãe da Joy, o filho dela, né, que é o irmão da Joy, a Yasmin, que já mora com ele, e o Francisco. Todos vão morar juntos. O Javi vai segurar a barra de todos, gente. Bom, vamos mais, o que que vai ter, né? A Bárbara, ela vai ser descoberta, que ela armou pra quê? Pra em cima da Érica, né? Junto com a Elenice, ela plantou lá um perfil falso, um perfil fake, num site de relacionamento. E aí o Santiago expulsa a Érica, não quer mais saber dela. Só que isso vem à tona. Vem à tona por quê? Porque a Cecília, brava da vida, porque o avô ficar sabendo também de um podre dela, que a gente vai falar, resolve contar tudo pro avô. E o que que o Santiago faz? O Santiago, além de ficar danado da vida, com a Nicole, quem cobriu isso, com a Bárbara, quem cobriu isso, ele vai mandar embora a Mercedes. Sim, a funcionária dele. E quando ele conseguir as desculpas da Érica, quando a Érica estiver de boa com ele, a Érica vai falar, Santiago, coloca a Stephanie, a minha irmã, no lugar da Mercedes, trabalhando na sua casa. Isso vai dar ruim, né, gente? Aquela mulher, meu Deus do céu, eu acho que vai dar ruim, mas Santiago vai aceitar. Ok, gente, vamos lá. O Christian barra Renato, cada vez mais, tá mais apaixonado pela Lara, etc. E tá querendo se livrar da Bárbara, certo? Só que o que que vai acontecer? Ele fala que o casamento acabou, que o casamento acabou. Acontece que, olha só, vai juntar duas partes, tá? A mãe do Felipe vai sair embriagada de um desfile de moda. E vai pegar o carro, e a Bárbara meio que vai se jogar em cima. E ela vai ser atropelada, vai pro hospital. E a Nicole deixa claro, gente, a Bárbara se jogou, a Bárbara quis se matar. Por quê? Porque o Renato não tá mais com ela, e ela não consegue viver sem o Renato. O que que o Santiago vai fazer? Sabendo disso, vai virar pro Renato, vai falar, Ah, meu amigo, você tá vendo que a minha filha precisa de você? Acho melhor você ficar junto com a minha filha aí. E o Renato, que já tá morando em outro lugar, já tá morando num flat e tudo, fica mal. Tem que voltar pra Bárbara. Só que ele não avisa quem? A Lara. E a Lara fica tendo um caso com ele, achando que ele tá separado da mulher. Olha como isso vai dar ruim, gente. Por que vai dar ruim isso? Porque a Lenice vai pegar os dois no flagra. A Lara e o Renato. Tá? Isso mais pra frente. Não essa semana aí. E a Lenice vai falar, não adianta. Ele pode ficar com você, ficar com outra, ficar com outra, mas sempre volta pros braços da esposa dele. E a Lara vai ficar danada da vida. O que que acontece com a Cecília? Cecília começa a ter um relacionamento ali, vai pra cama com o Breno e tudo. E a Ilana fica sabendo pela Rebeca. A Ilana, além de pedir a separação total do Breno, ela vai boicotar ele e falar, filho, trabalho aqui você não vai ter mais não. Ele vai ficar sabendo que ele foi boicotado e demitido. Vai perder o trabalho. E é por isso que a Cecília fica danada da vida. Porque a Rebeca, sabendo que a filha tinha um caso, tem um caso com o marido da prima, da melhor amiga. Aí quando a Rebeca ficou sabendo disso, contou pra toda a família. A Cecília ficou danada e aí jogou o podre da Bárbara de ter amado contra a Érica do Santiago. Olha o rolo, gente. Esse é o rolo de Um Lugar ao Sol. Vamos ver até onde isso vai dar, né? Agora vamos comentar uma coisa. Você é Lenice, hein? Ai, Ana Beatriz Nogueira é tão boa, né? Ela só aparece nesses lugares assim. Acho que tá mal aproveitada. Não gosto muito dessa personagem, não. Ela de papel de vilã é maravilhosa, mas esse papel de vilã não tá legal. Não tá, ela só aparece pra isso. Ai, sei lá, não sei, não gosto. O que que você acha? Fala pra mim. Gente, um beijo e até mais.